E aí pessoal, beleza? Galera, nesse vídeo eu vou te ensinar a como transformar uma foto em PDF Isso mesmo, então vou te mostrar como é fácil transformar qualquer foto, qualquer imagem em PDF Então galera, a primeira coisa que você vai fazer é abrir aí o seu navegador Pode ser qualquer navegador, eu vou utilizar aqui o Google Chrome Então vou abrir aqui o meu navegador Google Chrome E em seguida a gente vai estar pesquisando aqui no Google Chrome Por isso aqui ó, imagem, você vai pesquisar imagem to PDF Então você vai pesquisar, fazer essa pesquisa aqui de imagem to PDF Clica aqui em cima e você vai estar abrindo pessoal, essa pesquisa aqui ó, imagem to PDF né, ponto com Então você vai clicar nessa pesquisa aqui em inglês, olha, você clica aqui E quando você clicar aqui pessoal, você vai ter várias opções aí de converter né, o tipo de arquivo para PDF Então o próprio site te dá várias opções aqui ó, tipo apps para PDF, BMP, GIF para PDF, EIC Então tem vários formatos que você pode converter para PDF Eu quero converter um JPG para PDF, então tá aqui, JPG, vou clicar em cima, olha Em seguida tem a opção aqui de carregar, vou clicar em carregar E aqui pessoal, vou estar permitindo o meu celular Então, vou selecionar a imagem, eu vou colocar uma imagem aqui aleatória Só para eu me mostrar para vocês como é que você vai fazer Selecionar a imagem, clica lá em cima, em concluído, olha, muito fácil E a imagem pessoal, vai começar a carregar né, vai começar também a fazer a conversão Já foi convertido para PDF, e é só você clicar nesse ícone aqui do lado de baixar Então você clica em baixar, e pronto, a imagem já foi baixada E você pode estar visualizando aqui o seu PDF Então, download concluído, vou clicar em abrir E galera, vai aparecer aqui a imagem convertido para PDF Então, é só você selecionar aí o PDF do seu celular e abrir a imagem Nesse caso, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou clicar em voltar Vou clicar no gerenciador de arquivos aqui pessoal Para a gente abrir o PDF pelo aplicativo do PDF Vou clicar em armazenamento interno Depois, eu vou procurar a pasta de download Que foi onde a gente baixou a imagem convertida para PDF E está aqui pessoal, a imagem aqui, já apareceu E está aqui o PDF, então eu vou clicar em cima E a partir de agora, eu vou estar abrindo aí a imagem como PDF Pelo aplicativo PDF, quer dizer, então eu vou clicar em sempre aqui Olha, e agora você vai abrir a sua imagem aí Convertida totalmente em PDF Então, é dessa forma que você pessoal Converte aí uma imagem e qualquer outro tipo de imagem em PDF Beleza, então esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o gostei Se inscreva no canal E eu vou ficando por aqui Um forte abraço e até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo